Então vamos lá, eu vou usar a miçanguinha, essa aqui ó, esse verde, esse tom de verde. Gente, essa florzinha, foi a florzinha que eu achei, florzinha não, folhinha, é uma folhinha, eu achei ela bem simples, porque tem umas que é mais complicadinha, aí eu vou fazer essa aqui, tá? Vou usar esse verde aqui, tô usando essa agulha, tô usando essa linha, linha Anil, ó, Nylon 60 100% poliamida, tenho pra venda, tá? E a miçanguinha aqui, é um verde médio, é 9 barra 0 essa miçanguinha, vocês vão pegar uma, tá? Eu tô fazendo assim ó, pego uma, aqui embaixo tem que ficar um pedacinho, aí você dá uns 3 nozinhos, Uma, duas, eu vou gravar a florzinha, porque depois eu vou fazer a sandália e o brinco com vocês, eu vou precisar só da florzinha, só da folha, tá? Ó, feito isso, tá firme, né? Aí você vai passar aqui por dentro, ó, ó, tá vendo? E vai colocar mais 9, 3, 6, ó, 3, 6, 7, 8, 9, com essa aqui que nós já colocamos, 10. São 10 miçanguinhas, a primeira eu gosto de amarrar pra ficar firme também, ó. Agora, vocês vão segurar assim, ó, o nozinho pra cima, você vai afastar 3 e entrar aqui na quarta. Puxa. Ó. Tá vendo? Vamos pegar uma, saímos dessa, pula essa e entra na próxima. Mais uma. Saímos nessa, você pula uma e entra na... Pronto, assim. Ó. Vocês vão amar, dá pra fazer o chinelo e o brinco, é lindo. Saí aqui. Ó, nessa miçanguinha. Tá? Vou pegar uma, pula essa e entra aqui na última, ó. Ó. Entrou na última. Segura. Agora, vira aqui. Essa pontinha aqui, você pode até deixar maior, pra na hora que você virar, você... Ó, fica assim. Aqui, saiu aqui embaixo, você vai subir nessa próxima, miçanga, sem colocar miçanga na agulha. Ó. Subi. Aí, agora aqui, você vai colocar uma, entra aqui. Duas, tá vendo? Pula essa e entra na próxima. Segura assim, ó. Mais uma. E vamos entrar aqui, ó. Na próxima. Viu? Saímos lá em cima. Ficando assim. Aqui em cima, você vai colocar quatro. Ó. Quatro. Puxa até o final. Tá vendo? Afasta três. Vai entrar aqui na... Quarta. Puxou. Ficou assim, ó. Ó. Vou segurar a linha lá atrás, porque aí, você vai pegar uma miçanga, saiu dessa, você pula uma, entra na próxima. Uma. Ó. Pula uma, entra na próxima. Duas. Duas. Pula essa e entra aqui. Três. Vão ser três miçangas, tá? Chegando aqui embaixo. Aqui ficou, ó. Uma, duas, três, quatro miçangas. Você vai subir nessa, sem pôr miçanga na... Na linha. Tá? Mais uma miçanga. E sobe, ó. Saiu dessa, pula essa e entra aqui. Mais uma. Pula essa e entra aqui. Mais uma. Pula essa aqui e entra aqui, ó. Tá? Fechou. Ó. Vai ficando assim. Chegou lá em cima, a gente vai pegar quatro. Ó. Quatro. Vem aqui até o final. Afasta três. E desce aqui na primeira. Fazendo a mesma coisa. Ó. Põe essa lenha assim, ó. Segura ela assim, que aí você enxerga. A miçanga tá saindo, a linha tá saindo dessa miçanga. Você vai pular essa e vai entrar aqui, ó. A gente vai colocar uma. Duas. Três. Chegou aqui na terceira. Aqui nessa base aqui, ó. Nós ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá? Você vai subir aqui. Sem colocar miçanga na agulha. Nós já fizemos aqui. Deixa eu mostrar pra vocês assim, ó. Tá vendo? Nós fizemos uma, duas, três pontinhas. Vamos fazer mais uma. Subimos. Saiu dessa miçanga. Pula essa e entra na próxima. Próxima. Vai, uma, duas, ó. Entra aqui na última. Três. Agora, nós vamos fazer, você tá vendo que fica assim, três pontinhas, ó. Segura aqui. Vamos pegar quatro, três, dois, quatro. Vai afastar uma, duas, três. Entra aqui na quarta. Puxa. Puxa. Tá? Mais uma. E, ó. Desce aqui. Tá vendo? Ficou quatro pontinhas. Mais uma. Saiu dessa. Pula essa e entra aqui. Ó. Mais uma. E vai descer aqui, ó. Pronto. Descendo aqui. Aqui do ladinho ficou. Uma, duas, três, quatro pontinhas. E aqui, ó. Ficou. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A gente tá saindo aqui. Na segunda miçanga. Agora, pega uma, duas. Ó. Uma, duas. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Você vai afastar uma e vai subir na próxima. Colocou duas, afasta uma e entra na próxima. Puxou. Tá? Agora, aqui, a gente vai colocar. Saiu aqui, você pula essa. Ó. Tá saindo nessa miçanga. Você vai pular essa e entra aqui. Essa florzinha é linda. Vocês vão gostar. Essa folhinha. E vocês, ó. Saiu dessa, pula essa e entra aqui. Mais uma. Saiu dessa, pula essa e entra aqui. Pronto. Ó. Nesse biquinho aqui em cima, ó. Que ficou. Tá vendo? Esse biquinho aqui, ó. Nós não vamos... Passar miçanga nela mais, não. Agora, você vai fazer, ó. Uma. Colocar só duas. E vai virar aqui, ó. Tá vendo? Que a agulha tá... A linha tá saindo dessa. Você coloca duas e desse aqui, ó. Ó. Mais uma miçanguinha. Saiu dessa miçanga. Pula essa e entra aqui, ó. Nós vamos passar uma. Uma. Duas. Uma. Duas. Três. Ó. Ficando assim. Tá? Chegou aqui embaixo, você vai pegar uma, duas. Leva até o final. Afasta uma e entra na segunda. Puxei, tá vendo? Aí, uma. Você vai subir aqui, ó. Saiu dessa, pula essa e entra na próxima. Mais uma. Saiu dessa, pula essa e entra aqui. Ó. Saiu daqui. Você pula uma aqui e entra aqui. Na que a gente fez o biquinho, nessa aqui, ó. Aqui tem... Deixa eu afastar pra vocês verem. Aqui, ó. Tá vendo? Um biquinho aqui. E aqui, outro. Você não vai passar a miçanga nela. Você vai voltar. Aí, você vai pegar uma, duas. E vai descer. Tá saindo dessa miçanga, a linha. E vai entrar aqui, ó. Ó. Fazendo outro biquinho aqui. Segura. Saiu daqui, pula essa. Entra. Na próxima. Ó. Saiu dessa, pula essa e entra aqui. Pula. Pega mais uma. Saiu aqui, pula essa e entra aqui, ó. Na última. Tá vendo? Então, aqui desse lado, nós fizemos, ó. Um, dois, três, três. Aqui, aqui, dois. Vamos fazer mais um biquinho. Aí, você vai... Pega uma, duas. Tá vendo? Afasta uma e entra aqui na segunda. Segunda. Deixa eu ver aqui, o que que enganchou aqui. Aí, pronto. Porque, às vezes, a linha... Ó. Saiu dessa aqui. Tá vendo? Você pega uma e pula essa e entra aqui, ó. Mais uma. Pula essa e entra aqui. Ó. Mais uma. Pula essa e entra aqui. No biquinho. No segundo biquinho, a gente... Só vai entrar com a miçanga até aqui. Agora, aqui, você vai pegar. Vamos voltar. Pegar uma, duas. Ó. Duas miçanguinhas. E, ó. Desce aqui. Aí, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vocês fizeram aqui desse lado. Uma, duas, três e a pontinha. Do outro lado. Uma, duas, três e a pontinha. Tá? Ó. Ficando assim. Aí, aqui, você vai descer. Entra aqui. Entra aqui. Tá vendo? Sempre pulando uma. E aqui, ó. Ó. Pronto. Viu? A florzinha é essa. Você vai pegar agora aqui. Vamos dar uns nozinhos aqui. Essa linha é boa, porque ela não escorrega, gente. Ó. Tá vendo? A nossa florzinha aqui. Folhinha. Que chatura. Ó. Então, vai ficar. Uma pontinha aqui em cima. Essa pontinha aqui, ó. Combina com essa. Essa com essa. E essa com essa. Tá vendo? Aí, pessoal. Você vai. Deixar. Se for pra fazer a sandália. Você vai. Pra arrematar. Você faz assim, ó. Vai passando sua agulha entre as miçangas. Mas não deixa aparecer, tá? Pra ficar um arremato bonito. Pronto. Aqui tá. Tá bom? Você corta. Aqui. Você corta aqui um pedacinho também. E. Cadê a. A esquerda aqui. E esse pontinho aqui, você vai. Ó. Pronto. Olha. Eu achei essa folhinha linda. Aí, aqui. Eu vou montar com vocês. O brinco. A folhinha tá pronta. Ó. Dá pra vocês fazer uma flor. Um brinco. Tá? Olha. Flor. O misto de miçanguinhas. Essa flor aqui. Eu vou dar. É. Folha simples. De miçanguinhas. Tá bom? Vou colocar o nome dela assim. Espero que vocês tenham gostado, tá? Beijos e até o próximo vídeo. Beijo. 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 Obrigado.